Bom dia a todos e todas, então vamos abrir o fórum Prisão para quê? Para quem? Temos aqui a Cecília, a Cida e a Adriana e eu. Bom, esse é um fórum, eu acho que especial para todos, porque é o último fórum desses quatro anos dessa gestão. Então, a gente no Penses fizemos 31 fóruns, temas variados, quer dizer, temas importantes para a interação entre a universidade e a sociedade. Fomos bastante críticos em vários, ao analisar vários temas, mas está chegando ao fim. Então, acho que eu estou emocionado, a Adriana, a Cida. Esse fórum, particularmente, era um fórum que eu tinha vontade de que ele ocorresse já faz bastante tempo, acho que uns dois anos, porque o sistema prisional, para todos nós, mas para mim particularmente, é um sistema que é extremamente injusto e a explosão dessa violência que ocorreu em várias prisões no Brasil, quer dizer, tem mostrado o total equívoco da política nessa área, lembrando a frase do Furtado, que fala que se você não construir escolas no futuro, você teria que construir prisões, e eu acho que ele acertou em cheio. E o sistema prisional, quer dizer, ele mostra como o poder ou o Estado, e infelizmente aí, ao longo do tempo, tem tratado a população mais carente, e especialmente aqueles que a gente deveria reeducar na prisão, e a gente não faz, acho que é uma vergonha nacional. Então, eu acho que é um tema que me causa revolta, quer dizer, quando eu penso no sistema prisional, eu fico revoltado. Só vou falar mais um pouquinho do Penses. O Penses, ele... Eu coordenei até dezembro, depois a Adriana pegou a batuta, ela sempre foi a minha coordenadora adjunta. Nós temos um jornalista, que é o Guilherme, temos duas secretárias espetaculares, que são a Denise e a Maria Luísa, e temos estagiárias, atualmente tem a Thalita, e temos também algumas estagiárias de jornalismo, Amanda, que eu nunca sei o nome. Então, esse pessoal trabalhou muitíssimo bem, a gente formou uma equipe coesa, onde tudo deu certo, com dedicação, vestir a camisa. Então, eu tenho que agradecer essas pessoas muitíssimo, especialmente porque é o último fórum. Eu agradeço também a administração da Unicamp, no nome do reitor, que foi quem, vamos dizer assim, colocou a Júlio, vamos fazer o fórum, vamos fazer o Penses, e começamos a trabalhar em 2013. E dentro dessa crise, que é uma crise enorme financeira, uma crise muito profunda, mesmo assim nós tivemos condições de fazer coisas que eu acho que não faríamos se não tivesse o apoio dele, da chefia de gabinete. Então, eu tenho que agradecer muito ao professor Tadeu. Agradeço a Cida, que ajudou bastante a gente. de seis fóruns, você organizou? Organizaram a Cida e a Cicíria, organizaram seis fóruns, os temas interessantíssimos, os patologias a mil, e fiquei muito honrado de ter, vamos dizer assim, a presença e a companhia de você, com a luz que sai aí de dentro dessa cabecinha. Tá bom? Bom, então eu vou parar de falar, muito obrigado. Não, eu vou passar a palavra para a Cida aqui. Bom, para a gente não perder a forma, a gente não pode nunca relaxar, primeiramente fora Temer, primeiramente fora todo golpe, e nenhum direito a menos. Bom, eu fiquei emocionada com a fala do Júlio, e eu quero, vou até mudar a ordem do que eu ia falar, mas agradecer a enorme confiança do Júlio, da Adriana, do professor Tadeu, reitor, nas loucuras que a gente andou aprontando. Esse é o sexto fórum que a gente organiza em conjunto, e foram todos loucuras maravilhosas e atrevidas. Foram três construindo vidas despatologizadas, um sobre racismo, um sobre ser criança e adolecer numa sociedade desigual, e agora sobre prisão. Eu sou professora da pediatria, da Unicamp, sou professora titular de pediatria, e sou militante, militante é coisa antiga, mas eu sou militante, eu não sou membro, eu sou militante, do Despatologiza, que é o movimento pela despatologização da vida, e foi pelo Despatologiza que a gente começou a trabalhar junto com o Júlio Adriana, com a Denise, a Maria Luiz, o Guilherme, a Camila, a Thalita, sem os quais nada aconteceria. Então eu quero agradecer muito, muito, muito a essa equipe, esse grupo fantástico, que a gente teve o prazer de trabalhar. A gente está falando do último fórum, que a gente precisa esclarecer, é porque acaba a gestão, essa gestão do professor Tadeu na reitoria, assume uma outra pessoa na reitoria, e então, para nós, esse é o último fórum Penses, porque muda toda a equipe. Mas eu quero falar um pouquinho, algumas pessoas vieram me questionar, mas escuta, o que o Despatologiza está mexendo com prisão? Agora, não basta mexer com a indústria farmacêutica, com os médicos? E a minha resposta foi que eu acho que a gente tem uma única luta, que é pela vida. É uma luta só. Pela vida, pelos direitos, pela igualdade, pela vida digna, pela vida com qualidade de todos e todas. É uma luta única, não existem. E ou nos articulamos, ou a gente não tem luta. E eu acho que a gente consegue ser extremamente desarticulado, fazendo lutas estanques. O Despatologiza é um movimento que critica e combate os processos de medicalização e patologização da vida, e não é porque tem uma birra com o psiquiatra, com a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, ou porque briga com a indústria. Não é uma briga fútil em vão. É uma luta contra dispositivos que tiram a vida de cena. Fundamentalmente é isso. E contra dispositivos que constituem verdadeiros genocídios do futuro. seja usando medicamentos, vou corrigir, seja usando drogas psicoativas, porque medicamento é quando a gente está tratando, ou não precisa nem usar droga psicoativa. Quando você captura a pessoa num rótulo que é para toda a vida, e diz que ele é incapaz, impossível ele fazer qualquer coisa, você está tirando a vida de cena e está provocando um genocídio do futuro dele, sim. Mas, além do genocídio do futuro de pessoas e de tirar a vida de cena das pessoas, são dispositivos que constituem genocídios de futuro de todos nós. Porque se você impede, silencia questionamentos e sonhos, fantasias, utopias, não tem mudança. Só estamos hoje... Vou corrigir, hein? Só estamos há uns dois anos atrás num mundo diferente do que estávamos há 50 ou há 100 anos, ou há mil anos, porque muita gente questionou e lutou para mudar. Eu não usei hoje, porque hoje já não pode dizer que a gente está muito para frente. estamos de volta para... Deixa para lá. Enfim. Dá uma tristeza, não é? Mas, enfim, é a impossibilidade de pensar, de sonhar e de ousar construir outros futuros, outros mundos possíveis. Se a gente abafa e silencia questionamentos e fantasias, sonhos, a gente provoca esse genocídio de futuro. O processo de medicalização e patologização faz isso. Mas outras coisas também fazem. O processo de judicialização, que é primo, irmão, ou irmão, acho que é irmão da medicalização, também faz isso. A manicomialização também faz isso. Vejam que é o mesmo processo. A prisão também faz isso. Quando a gente lembra que mais de 90% das pessoas que estão na prisão hoje no Brasil ainda não foram condenadas, estão lá porque roubaram uma doriana no supermercado, é o genocídio do futuro, é tirar a vida de cena. Então, a nossa luta no despatologiza é contra dispositivos que tiram a vida de cena e que promovem o genocídio de futuro. Então, é por isso que a gente está aqui. Também porque a gente é meio louquinho, a gente gosta dessas coisas. Eu quero encerrar agradecendo enormemente a professora Cecília Coimbra, porque quando a gente teve a... Nós três aqui, a Cecília Colares, tivemos a ousadia de dizer Então, nós vamos fazer um questionando o sistema, um fórum questionando o sistema prisional. Foi assim, e agora? Porque nenhum de nós é da área e não entendemos nada do assunto. E vieram várias sugestões. Ah, tem fulano que é muito bom. Chama fulano. Mas a gente não faz um fórum chamando pessoas. Primeiro você cria uma estrutura do fórum. E aí você convida as pessoas. E aí a gente apelou para a nossa querida Cecília Coimbra, que falou, não, estou fora. Que também... Mas ela falou, estou fora, não faço mais nada. Parei, não faço mais nada. Mas eu vou pensar em quem eu posso te indicar. E no dia seguinte... Ela falou, me liga amanhã. Quando eu liguei no dia seguinte, ela estava com o fórum inteirinho montado, com as pessoas convidadas, contatadas, aceitas, e tudo pronto. Então, Cecília, querida, muito obrigada. E a gente fez uma traição, uma pequena traição, porque ela me fez jurar que ela não falaria nesse fórum. E agora eu passo a palavra para ela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar fechando esse trabalho de vocês. E eu acho que a gente pode fechar com chave de ouro, no sentido de questionar o que está aí dado para a gente e o que nos é apresentado como natural. Então, primeiramente, eu diria, pela invenção de novos mundos, pela invenção de novos modos de estar no mundo. E eu realmente estou aposentada já, em muitas coisas, e quando a Cida me ligou, eu disse, ah, não podemos perder essa oportunidade de chamar os nossos amigos. Existe um livro muito bonito, editado pela editora N-1, do Peter Paul Pelbott, que diz aos nossos amigos crise e insurreição, e que fala justamente desse momento presente que nós vivemos. Então, eu acho que esse fórum aqui é para os nossos amigos, chamando os nossos amigos. E eu acho que é importante nesse momento que a gente vive, um momento muito difícil, um momento muito complicado, um momento que, como eu, nunca pensei que pudesse viver de novo. E eu acho que quero saudar vocês. E eu acho que o nosso desafio não é trazer receitas, não é trazer modelos, ao contrário, é destruí-los. e é tentar produzir pensamento e criação. Em cima disso, eu quero ler uma poesia que me fala muito e que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive hoje, como foi muito significativo para mim durante o período da ditadura civil-militar. É um poema de um português chamado José Régio. E o título é Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns, com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui, eu olho, eu os olho com olhos laços, há nos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemonhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, serei vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu não estou entendendo do que eu escrevi. Para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas nossas veias sangue velho dos avós e vós a mais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto e tendes regras, tratados, filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca eu que nunca principio nem acabo nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que por aí não vou. Eu acho que é o momento que a gente vive. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cecília. Nossa. Não, a gente já estava emocionado aqui, então, agora, né? eu queria só primeiro falar da emoção mesmo de estar aqui encerrando esse ciclo aí do Penses. Então, boa companhia. Foi um, foi uma aventura e tanto, assim, né? Esses quase quatro anos a gente fez muita coisa, muito movidos por paixão, que eu acho que é o que tem que nos mover mesmo, né? Essa paixão que move ideias transformadoras, que faz com que a gente se engaje nas boas lutas políticas, as lutas que valem a pena. e acho que a gente se moveu nessa direção e só uma coisa que o Júlio não falou, que a gente registra todos esses eventos, as palestras estão todas ali disponíveis no site do Penses, então, para a futura referência e oito eventos foram transcritos, foram degravados, transcritos e editorados e se tornaram cadernos Penses, que foram lançados na semana passada e que também estão disponíveis para download gratuito pelo site do Penses. Também quero agradecer muito toda a equipe, toda essa equipe maravilhosa, começando pelo Júlio, Maria Luíza, Denise, Gui, as meninas, o Joaquim, nosso super parceiro também, e, bom, claro, a reitoria que criou o Penses e nos apoiou. E essa equipe, toda vez que a gente começava a organizar um evento, ela acabava se estendendo também, porque incorporava os idealizadores dos eventos. Alguns dos eventos saíram da nossa própria cachola, mas outros foram propostos por professores, esses professores também movidos por essa vontade de contribuir para uma sociedade mais justa, mais respeitosa dos direitos humanos, mais igualitária. E aí, durante esse período de organização do Fórum, a gente mergulhava nessas lutas particulares, nessas lutas, e isso foi um presente, um presente, essa militância, essa palavra realmente está em Jesus, mas não devia estar, essa militância que é uma militância, bom, no caso da Cida, é uma militância com uma alegria, tem uma alegria na sua militância, Cida, e é muito, muito bom isso. A Cida, agora eu preciso fazer minha declaração de amor para você, porque a Cida foi a nossa parceira mais constante, com outros grupos a gente chegou a fazer dois, dois, três fóruns, mas com a Cida a gente fez, esse é o sexto, e ela sempre nos ajudou a pensar muito, e esse compromisso que ela tem com a vida, com a qualidade dessa vida, com a vida plena, com a plenitude da vida, isso é contagiante e dá vontade de fazer mais coisas junto, então, espero que a gente continue, vamos fazer, o despatologiza também, enfim, vai continuar, e também eu quero agradecer, junto com a Cida, vieram vários apoios, então, o Simpsi, o CRP, o Conselho Federal de Psicologia, o Pedro Tourinho, nosso, também um exemplo de compromisso com a sociedade, nos apoiou em todos os fóruns, organiza o Sindimed, enfim, a gente contou com apoios valiosos, assim, nesse período, aos quais eu sou muito grata, bom, e a Cecília Coimbra, que nos embarcou nessa nossa última loucura, mais do que embarcou, ela foi assim, ela foi a barqueira mesmo, ela nos guiou nisso, então, e aí, bom, a gente vai ter um dia, eu acho muito bonito, de discussões importantes, sejam todos muito bem-vindos, obrigada, gente.